Programação iniciada com sucesso. Oxi, que isso mano. Olá, Nix. E aí? Seja muito bem-vindo ao Chama, o bot número 6. Muito obrigado. Encontrei diversos registros sobre você em nosso banco de dados. Principalmente em tabelas de campeonatos. Isso aí eu sou bom. Mas precisamos de mais algumas informações para alimentar o nosso sistema. Beleza. Sem caça, sem cabrô. Ops. Banco de dados errado. Entendi. Aproxime seu dispositivo móvel para receber as perguntas selecionadas por nossa inteligência artificial. Será que assim tá certo? Sincronizando dados em 3, 2... Que isso mano. Falha de envio. Ué. Por favor, aproxime novamente. Tá. Sincronização concluída. Beleza. Enquanto você se prepara para responder, humanos que me escutam já podem dar o like. É isso aí rapaziada. Ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Beleza, então bora nessa rapaziada. E mano, vamos para as perguntas. Então rapaziada, mano. Vamos para a primeira pergunta aqui. Que a pergunta foi do Cash. Ele perguntou. Nix, como era a sua vida antes de você virar pró e ganhar todo esse reconhecimento? Mano, eu antes de eu ganhar reconhecimento assim, eu jogava bastante CS né. E depois que eu fui para o Fortnite, daí eu comecei a me destacar dentro das screens. Daí eu fui ficando mais tipo, reconhecido assim pela galera. Comecei a jogar com os pros. E mano, foi muito legal para mim conseguir isso. Porque uma vez quando eu fui no campeonato CS, eu me apaixonei por aquilo. E eu sempre quis tipo, estar ali no lugar que eles estavam. Que era o time brasileiro que eu estava torcendo. Então acho que foi algo muito especial para mim. Que foi muito legal. Agora é para a pergunta do Hacked. Como foi seu início no Fortnite? Bom mano, meu início no Fortnite foi meio contumbado assim. Porque eu era bem ruim assim. Eu só conseguia mirar. Mas a minha mira me salvava né, por conta do CS. Então eu conseguia pegar algumas ruins ainda. Mas eu não tinha muita noção de jogo. Até que quando eu entrei nas screens assim. Todo mundo costumava me xingar assim. Porque eu saia ruxando todo mundo. Me matava dentro do gás assim. E eu não tinha muita noção de jogo. Então eu não ganhava muita partida. Mas eu matava muita gente. Então eu criticava bastante. Até que eu tive uns 30 minutos de aula ali. Tá ligado? Para eu aprender a jogar. E depois desse dia. Eu comecei a ganhar todas as screens. Daí que eu vi que eu podia jogar World Cup. Agora a pergunta do Gui. Seus pais sempre te apoiaram desde o início? Bom mano, meus pais sempre puxavam no meu pé. Para eu sair jogar bola. Ou sair com meus amigos para eu estudar. Mas depois que eu entrei lá para o CSM. Eles começaram a cobrar mais só de mim. Para eu estudar. Não largar a escola com certeza. Que isso é muito importante. E quando eu entrei para a W7M. Eles começaram a me apoiar bastante. Começaram a... E que aquilo lá podia... Eu podia colher frutos com aquilo. Quando eu comecei a me destacar. Daí veio a World Cup. Então eles começaram a me apoiar sempre. E eu tenho certeza que eles são meus maiores fãs. Que sempre estão comigo nessa caminhada. Beleza. Vamos para a quarta pergunta agora. Que foi do Locked. Qual foi o momento mais feliz da sua carreira? Mano. O momento mais feliz da minha carreira. Com certeza foi quando eu entrei para o meu primeiro time dos Estados Unidos. Foi algo que eu sempre sonhei. E eu acompanhava já esse time. Então foi algo bem legal para mim. E também foi quando eu fui para a Copa do Mundo. Eu tive várias histórias lá. Que eu gosto bastante. Foi algo que poucas pessoas podem viver na vida. Então eu agradeço todos os dias. Por ter tido aquele momento. Que mesmo não indo tão bem. Foi algo especial para mim. Vamos agora para a pergunta do Pedro. Como é saber que foi um dos únicos brasileiros a ter passado pela World Cup? Cara, isso é bem legal para mim. Por conta que eu fui o único brasileiro a se classificar para a duo e para a solo, né? Então acho que foi algo que veio por conta do meu esforço. Que eu me esforcei bastante para estar ali. Eu me divertia bastante jogando. Então acho que foi algo que me ajudou. Eu sempre estava ali treinando sem reclamar. Então acho que foi algo que me ajudou. E com certeza vem me ajudando a todo esse tempo. Eu estar treinando, sempre continuando. Vamos para a pergunta agora do Bonfim, mano. Como é a sensação de jogar contra os melhores do mundo na WC? Mano, eu confesso que quando eu fui para lá. Eu fiz um bootcamp antes. E mano, só de eu estar lá jogando nas screens assim dos Estados Unidos. Foi algo que já me deixou meio, sabe? Meio, tá ligado? Em choque assim, meio, tá ligado? Eu fiquei com receio de jogar o que eu sabia jogar aqui. Que eu fazia no Brasil. E acho que foi algo que me prejudicou bastante. Que eu não podia ter levado isso tão em consideração. Até porque eu era muito bom. Eu tinha... Tenho certeza que eu estava em alto nível. Entre os top 10 ali. Tenho certeza que eu conseguia pegar. Mas, né? Acho que o receio e o nervosismo, né? Eu tinha 13 anos só. Acho que me atrapalhou bastante. Mas eu acho que foi bem legal, mano. Foi uma experiência nova. E que não aconteça nos novos campeonatos que estão vindo por aí. Agora a pergunta do Nether, mano. Quem foi o melhor jogador que você já jogou no time do trio squad? Eu acho que eu consigo colocar os três, mano. Porque tem os três aí que sempre, tá ligado? Eu gosto muito de jogar. Mano, o primeiro, né? Que foi o meu do WC. Que eu me diverti a... Nossa, muito, mano. Muito, muito, muito com ele. Que era o PF, mano. Era muito engraçado. Porque, sei lá. A gente era tão bom que a gente nem precisava se comunicar, mano. A gente só saía ruxando todo mundo quieto. A gente ganha uma partida. Fala, boa, mano. É isso. E, mano. Era muito legal. E, mano. Os outros dois é meu trio atual, né? Que é o Felipe Erso e o Eddie, mano. O Eddie que é um cara que, mano, tem muito a evoluir. Um garoto novo aí do cenário que tá vindo forte. E, mano, o Felipe Erso aí, tá ligado? Tá ficando veinho. Mas, mano, ele tá jogando demais. Com certeza é um dos melhores do Brasil. E, mano, eles têm muito a se destacar ainda. E vamos preparar aí pra essa nova FNCS que tá vindo aí. Agora é a pergunta do Goom, mano. Qual o seu meta preferido na história do jogo? Mano, essa pergunta é meio complicada, assim. Porque tem muitos metas, né? Eu gosto bastante. Mano, o que eu mais gostei, eu acho, entre esses dois. Foi o meta da WC, claro, mano. Que, cara, era muito divertido jogar com os fantasminhas. Às vezes me deixava meio tiltado. Mas, mano, era muito legal. Era divertido. E eu acho que você podia rotacionar, assim, bem tranquilo. Que era bem suave, assim, de jogar. E eu conseguia ruxar todo mundo. Então, era bem divertido jogar com aquele meta. Agora, o segundo meta que eu gosto bastante foi da última solo agora. FNCS que teve. Eu gostava bastante dos bouncers, né? Mano, era muito legal porque você tinha que estudar muito jogo pra você conseguir ir bem. E foi na época que eu comecei a ver o replay. Então, isso me ajudou bastante. Junto com o Gori. Gorilon aí, né? Manito que me ajudou bastante. E, mano, foi bem legal esse meta que eu fui o mais consistente da FNCS. Então, esse foi um meta que eu gostei bastante também. Agora, a pergunta do Couto, mano. Ele perguntou qual é a minha rotina de treino. Mano, eu não tenho uma rotina tão, tipo, sincronizada. Tipo, tão programada todos os dias. Mas, o que eu costumo fazer agora, nesse atual momento, né? Eu já tive várias, várias rotinas. Mas, sempre quando eu entro no BC, eu entro e vejo alguns replays, assim, de alguns trios de fora. Ou até mesmo aqui do Brasil. Pra aprender um pouco e absorver, assim, no meu estilo de jogo, né? Que é, eu sou fragger. Então, mano, tem muita coisa que antes eu não prestava muita atenção. E que agora eu consigo percorar bastante kill no endgame. Então, mas eu acho que a minha rotina agora, que é... Eu entro, vejo o replay, deu o free build lá por uns 30 minutinhos, bem de boa. Daí, eu vou pra um mapa de PC Control. Vou pra um mapa de mira depois. Daí, eu jogo um X1zinho com alguém, só pra, tá ligado, aquecer. E logo depois, já vai... Normalmente, já tem a Custom Pro, né? Que é com o meu trio, que a gente treina aí pra FNSS. E daí, eu jogo alguns midgames, assim, com o meu trio. Pra gente treinar a comunicação, a mecânica mesmo. E eu termino assistindo mais replay aqui, mano. Isso soma demais, rapaziada. Sério mesmo. Mano, vamos agora pra pergunta do Lopito, mano. Quando você desanima de jogar, o que você faz para reanimar e continuar jogando Fortnite? Mano, eu acho que o que me faz, tipo, querer voltar a jogar Fortnite é... Tipo, não sei se é ganância que eu falo, mano. Mas eu acho que é a vontade de eu querer ser o melhor, assim. Sempre quando eu faço algo, eu quero ser o melhor naquilo. E, mano, eu acho que isso que me ajuda bastante. Pô, eu posso enjoar, deixo uns 4 dias lá sem jogar. Volto, sabe, durinho, assim, sem conseguir fazer nada. Mas depois de uns dias aí, eu já consigo voltar. Tá lá no topo. E eu acho que isso me ajuda bastante. Porque eu sempre tenho a garra de querer ser o melhor. Sempre tenho a garra de querer ir bem. Quando eu vou mal, eu fico triste. Então, eu acho que a emoção me ajuda bastante, mano. Mano, agora a pergunta do Surfer. Ele perguntou... Querido Nicolás Polônio Onyx, qual o seu estilo de música favorita? Mano, eu gosto bastante de trap brasileiro, sabe? É o que eu mais escuto. Eu gosto também de, quem sabe, um funk de vez em quando, assim. Mas eu acho que a minha música favorita mesmo é trap BR. E alguns trap gringos também, que eu gosto bastante, beleza? Vamos agora pra pergunta do Vicenzin, mano. Quando você recebeu o convite do Flex para fazer parte da Hero Base, como você reagiu a isso? E como você percebeu que seu esforço e trabalho renderam frutos? Manda salve, Nicolás. Tamo junto aí, irmão. Mano, quando eu fui convidado pelo Flex, foi na DM do Twitter, assim. Foi do nada, mano. Eu nem esperava que o Flex estaria criando um time. Então, mano, foi algo bem surpreendente pra mim. Mas, mano, foi algo bem legal, que eu gostei bastante. Durante a FNCS, assim, ele mandou mensagem. Foi algo, mano, algo muito importante pra mim. E quando eu percebi que eu comecei a colher meus frutos, assim. Acho que foi quando eu comecei a galera a gostar de mim, sabe? Me apoiar bastante. Eu acho que o apoio vê que você tá fazendo tudo certo. Que você tem que continuar com aquilo. E acho que, mano, é isso que importa, mano. Você tá agradando várias pessoas. Tá fazendo pessoas rirem. Tá fazendo os dias melhorarem. E eu acho que isso que mais, sabe? Me ajuda a criar conteúdo. Várias coisas aí pra vocês, beleza? Mano, eu não sei falar o nick direito desse cara. Mas eu acho que é Shaowai. Não sei muito bem. Mas, ele perguntou. Qual era o setup que você usava quando você pegou os seus primeiros earnings? Mano, eu sempre fui um moleque, assim, que não gostava muito de pedir as coisas do meu pai. Mano, tipo, eu tendo uma condição boa, assim. Eu nunca gostava de pedir. Então, tipo, quando eu comecei a construir meus setups, eu ganhei meu PC, assim, de aniversário, Natal, Dia das Crianças. Tipo, por um ano. Daí, eu peguei um monitor que não era tão bom, que era o 60HZ, Ultra Wide, assim. Era muito grande. Então, com o tempo, assim, que eu comecei a me destacar nas screens. Daí, no outro ano, assim, eu pedi um 4x4 pra eles. E foi quando lançou a WC, né? Quando lançou a WC, daí eu comecei a jogar. Que na WC mesmo foi meus primeiros earnings, que eu fiquei em segundo lugar lá. Que o D'Leal ficou em primeiro. Mas, mano, eu acho que você pode conquistar com qualquer setup, mano. Você só precisa ter coragem e acreditar, tá ligado? Se você tiver um 60HZ, dá pra você pegar earnings. E, mano, juntando esses earnings, 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 você vai conseguir comprar um PC bom, um 4x4 bom, que já dá pra tancar. Daí, você vai melhorando, mano. E você vai colhendo os frutos que você trabalhou pra ter, tá ligado? Vamos ver de quem é a pergunta aqui. A pergunta é do Peds, mano. Você sempre teve o sonho de trabalhar com a internet, seja sendo streamer, pro player ou até mesmo editor e designer? Ou esse sonho veio apenas depois de você entrar no Fortnite? Mano, essa pergunta é uma pergunta bem legal, porque eu respondi um pouquinho dela no início do vídeo. Mas, mano, eu acho que minha paixão que veio, assim, por eu querer trabalhar com isso, competitivo, foi quando eu fui pro meu primeiro campeonato CS, que eu me emocionei com o tio brasileiro perdeu. E daí, eu acho que minha paixão veio daí. Deu, mano, eu só comecei a treinar, treinar, treinar. Meu tio me ajudou bastante a treinar no CS. Daí, quando eu percebi que eu era um dos melhores do Brasil no Fortnite, eu entrei praquilo e senti que era legal. Mas, como designer e editor, mano, eu nunca tive muita paciência, assim, de pegar pixel por pixel, fazer algo ali, olha lá e ali. E eu também nunca aprendi. Então, acho que eu não seguiria pra esse rumo se algum dia tivesse a chance. Mas, eu acho que, como pro player, assim, eu vou seguir por um bastante tempo, mano. Beleza, galera. Agora sim, vamos pra última pergunta. A pergunta foi do Borges. Mano, eu acho que eu não cheguei perto a desistir, mas eu já tive uma época bem triste da minha vida, que foi quando, logo após a WC, que eu lembro que, mano, muita gente botava a fé que eu iria melhor. Muita gente, tipo, torcia por mim. E quando eu peguei top 47 na duro, né, foi muito, muito ruim. E na solo eu fiquei top 51. Eu acho que, mano, foi algo que me abalou bastante. E, mano, o hate também, que eu sofri um pouco, me deixou bem mal, assim. Comecei a não jogar muito jogo, parei, assim. E só voltei a ter energia pra jogar o jogo mesmo, foi quando eu achei meu trio, né, o Damage History. Daí sim, eu tive a vontade de jogar de novo. Mas, acho que foi esse único momento que eu parei e pensei, tipo, se eu queria aquilo pra minha vida mesmo, beleza? Muito obrigado, Nix. Nosso banco de dados foi atualizado com sucesso. Que isso, bot, mano. Eu tenho que agradecer vocês aí pelo convite, né? E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bot. E você, humano que está assistindo, siga o caminho mais lógico do sistema. Aproveite para se inscrever, curtir, compartilhar e comentar neste vídeo. Até mais, pessoal. Vejo vocês na próxima programação. Encerrando o sistema.